A onda de calor no Brasil deve atingir o pico nesta quinta-feira. Brasília, Goiânia, São Paulo e Vitória devem bater recordes de 42 graus. De acordo com o IMET, 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta de grande perigo por causa dos termômetros elevados. O aviso meteorológico tem duração até sexta-feira. É um alerta de altíssimo risco circunscrito ao extremo sul e de tal forma que ele não atinge, por exemplo, a capital, o litoral, o Vale do Longar, o Médio Parnaíba, porém as nossas temperaturas já estão majoradas. O pico de onda de calor acontece quando o fenômeno atinge a maior abrangência, com grande quantidade de estados impactados pela massa de ar seco. É provável que a gente atinja aí nos próximos dias patamares ligeiramente superiores a 40 graus. É claro que nós vamos tranquilizar as pessoas que não há nenhuma perspectiva de atingirmos 43, 44, essas medições que são assim bastante exageradas, porque nós temos um certo patamar de umidade que ajuda a equilibrar. Em Teresina, apesar das temperaturas elevadas serem tão comuns, a sensação térmica deixa a situação ainda pior. De acordo com a meteorologia, há previsão de chuva para a capital na próxima segunda-feira. Em relação às chuvas, o EUNIU continua evitando, bloqueando a entrada do canal de umidade. Mas mesmo assim, nós teremos algumas garoas agora no final de novembro e chuvas mais intensas logo no começo de dezembro. Esse calor extremo, com 13 graus acima da média, pode ultrapassar os 50 graus em algumas cidades brasileiras. 2023 é o ano mais quente desde a década de 1960. Em 30 anos, essas ondas de calor aumentaram de 7 para 52 dias. A gente recomenda máxima atenção, porque essas temperaturas continuarão elevadas até o final do ano. Sempre colocar na ordem do dia a hidratação de nossas crianças e idosas. Sempre procurar obter a proteção necessária para a pele, porque sem nuvens no céu tem mais radiação ultravioleta. E aquele cuidado também. Hoje a gente tem que ter cuidado até com os pets, né? Até com os bichinhos que estão sofrendo com esse calor. Tchau, tchau.